Eu cheguei a Lagoas, eu saia pra... Aí, de repente, eu cheguei a Lagoas. A gente saía pra combater incêndio, era acionado. Eu saía no caminhão com 800 litros d'água. Chegava de uma casa pegando fogo, eu chegava com 800 litros d'água. O outro caminhão que a gente tinha, a gente chamava de boi-mijão. Porque ele saía e deixava o rastro de água. Então era o boi-mijão. Era numa caixa d'água. Chegava com 300 litros. Então... Pra vocês verem a diferença. Hoje eu tenho viatura de 2 milhões e meio parada. Parada, mas por quê? Parada porque ela só sai se for acionada. Ah, sim. Não tem ocorrência pra ela. Isso, que são as escadas mecânicas, que foram adquiridas graças ao governo federal. Já foi usada aqui alguma vez? Já, já foi usada. Eu, inclusive, já estive à frente naquele incêndio do centro da cidade. Cara, aquele incêndio gigantesco, sim. Ela já foi usada. Ali ela já foi usada, entendeu? Então, eu cheguei a utilizar outra também, que era uma antiga, uma Magirus, de 1973. Caramba. A gente deu uma reformada na época nela. Eu cheguei a sair com ela ainda em ocorrência. Hoje ela é de museu. Tá lá pra ser preparada pra fazer um museu. Já ia perguntar se esses carros de bombeiro, ele... Será que a gente podia visitar esse, pra gente conhecer lá? É, vocês quando quiserem fazer uma reportagem pra mostrar que as pessoas têm curiosidade em relação às viaturas. Tem umas viaturas que são interessantes. Todo mundo tem curiosidade em relação ao corpo de bombeiros, né? Eu já fui lá, mas... Aqueles relógios. Passeio de escola. É, justamente. Aquele negócio lá... É bem legal. Coronel, tem um...